A gente está frustrada, nós já não queremos mais trabalhar E coisas dos outros queremos trabalhar Você é cantor e você é pedreiro Você é marcineiro, você está saindo bem Você é cantor e você é pedreiro Você é marcineiro, você está saindo bem Enquanto você já está morrendo de rock A vida é comida e é seu garmão Me rito nas costas da vida E a tua pistona é salta na espécie Como vamos ver ver Nossa juventude está me perfeita Agora é só levantar Agora é só chorar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ué, tamale 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 Tremura, 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 tremura. Eu ainda não vou tremer, mas esta festa é que me gostei. Eu sou a ducha, eu sou a própria. Agora o meu pinto está de forma, conseguindo ocupar na mão. Se me derrotar as mãos, se me derrotar as mãos. Não me daremos, porque essas danças... Eu ainda não vou tremer... Eu ainda não vou tremer. E aí. Eu ainda não vou tremer... Como você é que vale o que entende, com o líquido a angula chinha uma, você vai andar com o mundo, e calão dende, com o gangulo, eu... Eu sou o que se vai fazer, com o flores que entende. Música 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 Música